Vamos resolver aqui uma questãozinha do ITA 2011 para animal dia, olha só, o produto das raízes reais da equação, está aqui a equação, equação com módulo, módulo de x2 menos 3x mais 2 é igual ao módulo de 2x menos 3. Calma aí, não cai a equação com módulo no colégio naval, realmente, não cai, não está isso no programa, acontece, tem um monte de coisa que também não está no programa e já caiu no colégio naval, já caiu fatorial, já caiu teorema de legenda, já caiu função característica, então não está no programa, a banca do colégio naval não é tão bondosa não, eles definem, colocam lá a definição do assunto novo que não está no programa e aí manda você calcular alguma coisa. Realmente, na EPICAR, no colégio militar, eu acredito, não está no programa, eu acredito que eles não vão nunca cobrar isso na EPICAR nem no colégio militar, mas no colégio naval a gente nunca sabe da maldade, né? Porque, olha só, tem equação do segundo grau no programa do colégio naval? Sim, tem. Tem módulo? Módulo, tem. Como é que funciona mesmo o módulo? O que é módulo? Módulo é um número sem o sinal, é isso? Por exemplo, módulo de menos 5 é 5? É, só isso que você tem que saber de módulo, é. Só que aqui, olha como é que é essa equação, módulo dessa expressão é igual ao módulo dessa expressão. Então, olha só, quando é que o módulo de um número é igual ao módulo de outro número? Por exemplo, se você tiver 5 e menos 5, olha só, vou colocar aqui o módulo, ficou assim, ó, módulo de menos 5 é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Quando você diz que o módulo de um número é igual ao módulo de outro, isso aqui significa o seguinte, ou esses números são iguais? Ou então o quê? Eles são assim? Um é igual ao outro com sinal trocado, né? Então, quando você tem uma equação como essa, uma equação bem simples, é uma das equações modulares mais simples, tá? Por isso que eu botei, eu escolhi essa daqui simples, para vocês conseguirem resolver. Não vou botar uma equação com o módulo das doidas aqui, para o pessoal do naval, epicário, etc. Então, quando você tem essa expressão aqui, módulo de uma expressão é igual ao módulo de outra expressão, você vai desmembrar em duas novas equações. Quais são essas duas novas equações? Primeiro, essas duas expressões são iguais, e segundo, seria uma outra equação, onde uma expressão é igual à outra com o sinal trocado. Sendo assim, essa equação com o módulo, ela vai dar origem a duas novas equações. Essa aqui. E essa outra aqui. Então, vamos colocar aqui um ou, porque tem duas coisas que podem acontecer, ou isso, ou isso. quer dizer, essa expressão é igual a menos essa expressão. Menos essa expressão seria essa expressão com sinal trocado. Como é que vai ficar isso aqui? Menos 2x mais 3. Então, essa equação com o módulo deu origem a duas novas equações. Equações do segundo grau, tranquilas, né? E agora a gente resolve. Resolve normalmente a equação no segundo grau. Essa aqui vai ficar como? x ao quadrado. E aqui a gente tem menos 3x, e esse menos 2x vai passar para lá, vai ficar menos 5x. e esse menos 3 vai passar para lá, vai ficar mais 3, então, mais 5. Então, deu origem a essa equação do segundo grau. E essa outra aqui, como é que vai ficar? x ao quadrado. O menos 2x vai passar para lá, vai ficar menos x. Esse 3 vai passar para lá, vai ficar 2 menos 3, menos 1 é igual a zero. Então, antes nós tínhamos uma equação com módulo, e agora nós temos no lugar dessa equação com módulo, temos duas equações do segundo grau, que é facílimo resolver, né? E, aliás, você nem precisaria resolver essas equações, porque esse problema, olha o que ele está pedindo. Ele quer saber o produto das raízes reais dessa equação. Olha só, produto das raízes é fácil. O produto das raízes é c sobre a, não é isso? Você pega o termo independente e divide pelo coeficiente de x ao quadrado. Isso é o produto das raízes. Então, o produto dessas duas raízes, dessa primeira equação aqui, é 5 sobre 1, 5. E essa outra aqui, o produto das raízes dela é menos 1 sobre 1, que é menos 1. Então, o produto dessas duas raízes vezes essas duas raízes vai ser 5 vezes menos 1, que é menos 5. Olha aqui, ó. Menos 5, resposta certa, letra A. Só que tem um probleminha aqui que faltou. Você tem que garantir que elas são reais. Olha só. Essa história de produto das raízes c sobre a, entra aqui também a questão das raízes complexas, tá? Por exemplo, digamos que essa equação aqui tenha raízes complexas. Não era para você ter contado com ela. Se fossem complexas. Então, é bom você confirmar se realmente as raízes dessa equação são reais e se as raízes dessa equação aqui são reais. E como é que a gente confere isso? Através do delta, né? Quem é o delta dessa equação aqui? O delta dessa primeira equação é B2 menos 4AC. e isso aqui vai ficar 25 menos 4 vezes 1 vezes 5, que vai dar 20. O delta dessa primeira equação vale 5. Beleza. Então, eu não preciso nem olhar as raízes. Eu já sei que o delta é positivo, então as raízes são reais e o produto delas é 5, c sobre a. Tá certinho. Agora, e essa outra equação aqui? Qual é o delta dela? O delta dessa equação é B2 menos 4AC, vai ficar 1 menos, vai virar mais, né? Mais 4 vezes 1 vezes 1, vai ficar 1 mais 4 e vai dar 5. O delta deu 5 também. Delta positivo. Então, as soluções dessa equação também são reais. Beleza. Então, eu posso contar com elas. Eu não calculei quem são essas raízes, mas eu sei o produto delas, que é c sobre a, que vai dar menos 1. Ótimo. Então, realmente, o produto das quatro soluções, das quatro raízes dessa equação toda, é 5 vezes menos 1, que é menos 5. Mas eu fiquei aqui, veja bem, isso aqui é prova do Ita, né? Vamos dar uma conferidinha nessas raízes. Vamos calcular aqui. Que são as raízes dessas equações aqui. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Olha aqui. Menos B vai dar 5 mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2. Essas são as raízes dessa primeira equação do segundo grau aqui. 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Claro, uma raiz com mais e outra com menos. Aqui é a mesma coisa. Vamos calcular as raízes aqui? As raízes vão ser menos B, que é 1, mais ou menos, a raiz de delta, que é 5, sobre 2A. São raízes reais, etc. São irracionais, né? Tudo bem, mas são reais. Então, estão aqui as 4 raízes. Essas raízes são as raízes dessa equação original, da equação com módulo, que a gente transformou em simples, inofensivas, equações do segundo grau com delta positivo. E aí podemos calcular o produto das raízes assim, produto das raízes daqui, produto das raízes daqui. O delta é positivo, então está certinho. Agora, claro, se você quiser calcular o produto das raízes por aqui, você também pode. Multiplica esses dois números aqui e multiplica esses dois números. Claro, eu nem precisava fazer isso aqui. É só para mostrar que vai dar a mesma coisa, tá? Olha só, eu tenho aqui as 4 raízes reais. Multiplicando isso aqui, olha, eu vou multiplicar essas duas. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. É quadrado do primeiro, 25, menos o quadrado do segundo, que é 5, sobre 2 vezes 2, 4. É o produto dessas duas aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar 1 menos 5, sobre 4. Então, o produto dessas duas aqui deu 20, sobre 4. E aqui deu menos 4, sobre 4. Que vai dar 5, vezes menos 1, que é menos 5. Então, como já vimos, menos 5. Resposta correta. Letra A de alfa. Pessoal, eu vou dar agora uma interpretação gráfica para isso que a gente resolveu aqui. Está aqui a nossa questão. Produto das raízes da equação, temos que, então, resolver essa equação aqui. módulo de x₂ menos 3x mais 2 é igual ao módulo de 2x menos 3. Vamos começar com esse 2x menos 3, que é mais simples. Olha, temos aqui um sistema de eixos cartesianos, xy. E agora vamos traçar o gráfico dessa reta 2x menos 3. Como assim? É, essa reta aqui, ela tem uma equação y é igual a 2x menos 3. Ou seja, eu não coloquei apenas 2x menos 3. Eu fiz uma função, uma representação dos valores x, y no plano cartesiano, de tal forma que o y seja igual a 2x menos 3. Para quê? Porque eu fiz isso aqui, já vou mostrar para que serve. Então, temos aqui valores de y em função de x. Observe que quando x valer zero, fazendo x igual a zero nessa fórmula, a gente vai encontrar y igual a menos 3. Ou seja, o valor de y correspondente é esse aqui, menos 3. Esse ponto aqui é o ponto onde essa reta vai cortar o eixo x. Ou seja, é quando o valor de y vai dar zero. Se você fizer o y igual a zero aqui nessa fórmula, y igual a zero, você vai encontrar x igual a 3 meios. 3 meios está aqui, é 1,5. Está exatamente ali no meio entre 1 e 2. Então, essa reta é o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Certo? Vamos ver agora como é que seria o módulo disso aí. Ou você sabe que o módulo de um número pode ser o próprio número, se o número for positivo, ou então o número tornado positivo. Então, se a gente quisesse tirar o módulo de todo mundo aqui que está nessa reta, ou seja, o módulo do y, na verdade, do valor, não do x, o que vai acontecer é que essa parte negativa vai ficar virada para cima. Ela vai ficar assim. Pronto. Então, a parte positiva da reta, que era essa, continua positiva. Agora, a parte que era negativa, ela virou para cima. Ou seja, quando você tira o módulo de uma função, você está, na verdade, dobrando ela para cima. Você está dobrando em torno desse eixo x. É como se você dobrasse isso aqui e pegasse a parte negativa e dobrasse para cima. Então, esse gráfico é o gráfico da função módulo de 2x menos 3, que a gente precisa aqui no nosso problema. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a parábola. Vamos fazer uma parábola y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Está aqui. Essa é a parábola y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Essa parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Ela vai cortar o eixo y nesse ponto. Por quê? Porque se você fizer aqui na fórmula x igual a zero, vai dar 2 o resultado. Então, ela vai cortar aqui no ponto 2. Aqui, nós estamos vendo as raízes dessa parábola, as raízes da função do segundo grau. Então, realmente, se você fizer x igual a 1 ou x igual a 2, você vai ter o resultado zero. E o que seria tirar o módulo disso aí? O módulo é pegar toda a parte negativa e virar para cima. Quem já é positivo, continua positivo. Mas essa partezinha aqui perto do vértice, que é negativa, ela vai ficar voltada para cima. Vai ficar uma voltinha para cima aqui. Ficou assim, olha. Então, aquela parte que era negativa, ela virou para cima. Isso aí é o gráfico da função y igual a módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2. Agora, vamos colocar o módulo daquela outra função, a reta. Então, resolver essa equação modular significa eu quero encontrar os pontos x, y de tal forma que esses pontos estejam ao mesmo tempo nessa função e nessa função. Ou seja, são os pontos de interseção. tem quatro pontos de interseção, né? Tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vamos marcar esses quatro pontos aí. Então, esses quatro pontinhos que estão marcados aqui são exatamente as soluções dessa equação. Ou seja, na verdade, essa equação, ela quer saber o x de tal forma que esse valor seja igual a esse. Os valores de x são esses valores de x correspondentes aqui. Esse x, esse x desse ponto, esse x desse ponto e esse x desse ponto, que são aqueles quatro números lá que a gente encontrou, né? 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Estão todos eles aqui.